A CIDADE NO BRASIL 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 Naquele tempo... Jesus se manifestou aos onze discípulos e lhes disse... E de pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura... Quem crer e for batizado será salvo... Quem não crer será condenado... Os sinais que acompanharão aqueles que creem... São estes... Expulsarão os demoros em meu nome... Falarão novas línguas... Se pegarem as serpentes... Ou beberem algo que vem do portal... Não lhes falar mal algum... Quando introduzirem as mãos sobre os doentes... Eles ficarão curados... Depois de falar com os discípulos... O Senhor Jesus foi elevado ao céu... E sentou-se a rei de Deus... Os discípulos então... Saíram e pregaram por toda parte... O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra... Por meio dos sinais... Que é acompanhado... Palavra da Salvação... Glória a Vosso Senhor... Palavra da Salvação... 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 Alfa e Ômega, Princípio e Fim A Ele seja dado a glória, o poder, a honra A majestade dos séculos dos séculos Amém Jesus é a palavra de Deus que se fez homem Assumiu a nossa natureza Assumiu a nossa humanidade E comunicou-nos Tornou presente o amor de Deus entre nós Poderíamos dizer assim Que Jesus é a comunicação perfeita De Deus para a humanidade Então quando o Papa Paulo VI Começa a história das amadas mundiais A oração Lembrando a sua vida das publicações sociais Teve como ideia fundamental Tornar Jesus o maior e melhor comunicólogo de todos os tempos Que a humanidade já conheceu Porque na verdade não houve Não há e não haverá um homem que pudesse mover tantos homens e mulheres Que pudesse atrair tantos homens e tantas mulheres Como foi Jesus A sua maneira de falar A sua maneira de olhar A sua maneira de reagir E de agir Era um perfeito Comunicar e comunicar-se O Papa O Papa Bento XVI Vai exatamente na carta que escreve Para simbolizar este dia mundial Das comunicações sociais Salienta duas palavras fundamentais A primeira é o silêncio E a segunda é a palavra Dizíamos no começo Que a palavra tem o poder de salvar E tem o poder de condenar Tem o poder de curar e de não curar Tudo depende de como nós aplicamos a palavra E fazemos uso desta palavra Através do uso da palavra Como nos diz o evangelista João No prólogo O princípio era o verbo E o verbo era Deus Ele era a palavra Tudo começou a existir no bem interno Sem ela nada começou a existir Portanto João nos remete ao Gênesis Quando Deus começa a criar Ele usa o poder da palavra Façamos Aparece isto Aparece aquilo E as coisas estão surgindo À medida Deus foi conduceando A palavra Poderíamos nos interrogar A mesma pergunta que eu fiz no começo Como você tem usado a palavra? Tem sabido medir? Tem sabido falar uma propriedade? Se o homem e a mulher soubessem usar devidamente a palavra Tenho certeza de que não haveria os desastres que têm acontecido Tenho certeza de que na educação dos seus filhos Na conversa com sua esposa e com seu esposo Não haveria incontrições Mas nós só saberemos usar bem a palavra Se nós soubermos silenciar Jesus é o homem e o homem do silêncio Todas as vezes que ele se retirava Em oração ele ia para escutar A Deus Aliás Só sabe falar bem quem sabe escutar Escute Ouça E saberá responder devidamente Porque as vezes nós falamos Nós deturpamos Nós apropelamos as coisas Porque nós não escutamos Nós não ouvimos Nós não percebemos Então quando o Papa diz Que é preciso silenciar Exatamente que é salientar o aspecto fundamental Do uso das nossas próprias palavras E vejam o que Lucas diz na primeira leitura Depois No meu primeiro livro O Ordo de Ófilo Significa Filho de Deus Eu narrei tudo o que Jesus Cristo fez Desde o dia em que ele veio a este mundo Até o dia em que ele subiu para o céu Portanto Lucas Sobre silenciar Sobre escutar Sobre pesquisar O silêncio pode ser impedido também Nessa dimensão da pesquisa De prestar atenção De correr atrás das coisas e informações Os confogueiros São porque eles não sabem investigar E Lucas nos diz Eu narrei tudo o que os discípulos Tudo o que Jesus fez Tudo o que Jesus falou Tudo o que Jesus disse Tudo o que Todos os lugares por onde Jesus passou Eu fui atrás Paciente Carinhosa Atestosamente E depois agora Neste livro Eu começo a acabar Os átomos dos apóstolos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL